Olá, seja bem-vindo a parte 2 sobre mitos e verdades da radiologia. E a primeira pergunta é, é verdade que o profissional de radiologia só pode trabalhar 24 horas semanais? Mito ou verdade? Verdade. Todos os profissionais das técnicas radiológicas, ou seja, que trabalha com radiologia, só pode trabalhar até 24 horas semanais por cada emprego que tiver. Se ele passar dessa carga horária, ele pode estar sofrendo aí mais riscos de forma desnecessária. Tranquilo? Vamos para a próxima pergunta. É verdade que o profissional de radiologia, ele pode ter mais de 1, 2, 3, 4 empregos? Mito ou verdade? Verdade. Basicamente, o profissional das técnicas radiológicas, por só trabalhar 24 horas semanais, o que é uma grande vantagem, permite aí com que ele possa ter mais vínculos empregatícios. Agora, claro, não pode dar choque de horário. Ou seja, se ele trabalha de dia em um, no outro ele tem que trabalhar à noite. Ou se ele trabalha em dia de semana, no outro ele tem que trabalhar em final de semana. Não pode ter choque de horário. E claro, tem que ter aí um intervalo de descanso. Mas, pode sim. Próxima pergunta. É verdade que o profissional de radiologia, ele só trabalha por 25 anos? Mito ou verdade? Verdade. O tempo de contribuição em relação ao profissional das técnicas radiológicas é de aproximadamente 25 anos de idade. Por isso, que estes profissionais, por sua vez, pelo fato de trabalhar com radiação ionizante, podem se aposentar mais cedo. Então, vejamos aí várias vantagens com relação à radiologia. E você, tem alguma dúvida? Deixa aqui, que eu vou te responder. Nos siga para mais dicas como essas. E claro, fica por dentro ainda de mais conteúdo. Até a próxima.